Bem-vindos a mais um vídeo do Nosso Ecologia. Se você quer cultivar uma planta grande dentro de casa, hoje te mostramos 10 plantas diferentes para que você possa escolher a que melhor se adapte às condições que você tem. Araucária de Norfolk. Na natureza, pode atingir mais de 60 metros, embora em ambientes fechados não costume ultrapassar os 2 metros. Como esperado, isso também é influenciado pelo tamanho do vaso em que você coloca ela. É uma planta que precisa de muita luz, embora seja sensível a correntes de ar. Por esse motivo, é melhor colocá-la perto de uma janela com boa iluminação, mas que não seja aberta regularmente. Palmeira quente. Por preferir ambientes com luz indireta, é uma das grandes plantas de interior que melhor se adapta a espaços fechados. Precisa de solo úmido, principalmente no verão, Embora no inverno, com aquecimento, também seja necessário estar atento para que haja água suficiente e que a terra não seque completamente. Árvore de Jade. Esta requer poucos cuidados e adapta-se bem a quase todos os ambientes, embora prefira locais claros, mas com luz indireta. É uma planta suculenta de crescimento lento, mas ajudará a purificar o ar de uma forma excepcional. Aqui em cima, deixamos um vídeo onde te contamos 10 plantas que produzem oxigênio de noite. Yuka. É uma das plantas que melhor se adapta a qualquer ambiente, seja um espaço interior ou exterior. É uma das plantas com folhas verdes alongadas, que precisa de muita luz e é muito sensível a solos excessivamente úmidos. Por isso, é importante deixar a terra secar bastante antes de regá-la, principalmente evitar que o prato embaixo do vaso fique alagado. Ficus. Você deve ter em mente que é uma das plantas grandes do interior mais delicadas que podemos encontrar. Portanto, é recomendado que você preste atenção a ele continuamente. É aconselhável fertilizá-lo no outono, bem como realizar as podas necessárias tanto na primavera quanto no outono. E antes de continuar, vamos a um rápido quiz. Que planta é essa da foto? A. Ficus benjamina. B. Ficus elastica. C. Ficus lirata. Pense bem, pois ao final do vídeo você poderá conferir se acertou. Costela de Adão. Essa é uma das grandes plantas que podemos ter dentro de casa, que obviamente crescerá muito mais ao ar livre e um clima adequado. Ela necessita de pouca luz indireta. Portanto, estando em um lugar cômodo e iluminado com luz natural, já terá o suficiente, sem necessidade de ficar preso a uma janela. Rosa do deserto. É uma planta suculenta que armazena seus depósitos de água em seu caule grosso, em vez de nas folhas como as outras plantas. Precisa de altas temperaturas e suporta muito bem o calor. É melhor regar uma vez a cada 10 ou 15 dias nos meses quentes, e uma vez por mês em meses mais frios, se tiver ao ar livre. Em relação ao substrato, é necessário que seja bastante poroso para favorecer a drenagem e evitar o encharcamento. Bambu. Essas plantas precisam de rega abundante e regular, embora sempre sem inundar suas raízes. Da mesma forma, é necessita de solos soltos, com boa drenagem e ricos em matéria orgânica. Devido ao seu rápido crescimento, o bambu precisa de um suprimento regular de matéria orgânica. Pata de elefante. Quando plantada em vaso, atinge 1 metro ou 1 metro e meio. Sua característica mais marcante é que possui poucos ramos e seu tronco, que se alarga na base de um formato muito marcante, para dar espaço às reservas de águas da planta. É uma planta de crescimento muito lento, mas apesar disso é muito fácil de cuidar. A aralha japonesa é um arbusto perene com folhas lobadas e palmadas vistosas, de até 45 centímetros de diâmetro. A aralha precisa de boa iluminação, mas não tolera exposição direta ao sol de grande intensidade. Da mesma forma, necessita de rega bastante frequente, especialmente durante os meses quentes de primavera e verão. Voltando à pergunta que fizemos antes, você já pensou na resposta? A correta é a B, é uma ficus elástica. Se você quiser continuar aprendendo sobre o cuidado das plantas, não perca o playlist que deixamos aqui para você. Me conta nos comentários, você vai cultivar alguma dessas plantas na sua casa? Até a próxima semana, pessoal!